Estourou hein, estourou, velho alencar no piseiro Simbora Tô aqui com essa cara de tebochado Só pra te falar que hoje é sexta-feira Vou sair, vou beber, farrear, vou botar pra gerar Tu vai ficar por aí bebendo e vai me ligar Chorando, chorando, chora não beber, chora não beber, chora não beber, chora não beber Tu que falou que eu ia ligar e ia chorar Mas quem tá chorando é você Chora não beber, chora não beber, chora não beber Eu te falei, eu te falei, não acreditou Agora eu vi que tu dançou Chora não beber, chora não beber, chora não beber, chora não beber Estourou papai Vem no piseiro Tô aqui com essa cara de tebochado Só pra te falar que hoje é sexta-feira Vou sair, vou beber, farrear, vou botar pra gerar Tu vai ficar por aí bebendo e vai me ligar Chorando, chorando Chora não beber, chora não beber, chora não beber, chora não beber Tu que falou que eu ia ligar e ia chorar Mas quem tá chorando é você Chora não beber, chora não beber, chora não beber, chora não beber Eu te falei, eu te falei, não acreditou Agora eu vi que tu dançou Chora não beber, chora não beber, chora não beber, chora não beber Se embora do piseiro Eu te falei, eu te falei